1ª Leitura O Senhor detesta o perverso Leitura do Livro dos Provérbios Meu filho, não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. Não digas ao próximo, vai embora, volta amanhã, então te darei. Quando podes dar logo, não trames o mal contra o próximo, quando ele vive contigo, cheio de confiança. Não abras processo contra alguém sem motivo, se não te fez mal algum. Não invejes o homem violento e não escolhas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas reserva sua amizade aos íntegros. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede o seu favor aos humildes. Palavra do Senhor Salmo responsorial O justo habitará no monte santo do Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. O justo habitará no monte santo do Senhor. Evangelho Coloca a lâmpada no candeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vaselina ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.